Eu tinha que cantar ali, ó, galinha. Ah, tá cantando. Canta, Chico. Qual é a raça dele? Cai de água. Isso é um cai de água. Em cima da gata cantando, eu vou cagar em cima da gata. Tá ca de água com o pouquinho pra mim, tá? Canta, Chico. Ai, que coisa, meu. Aí, agora você ajeitou no pólio de aí. Não cai de água em cima da gata. Mas o soco vai ficar bobo quando eu mesmo, gente. O que foi? Segura, bicho, velho. Ah, eu acho que ela não me dígata. Vamos lá.